Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar os grandes felinos mais distribuídos do mundo Top 6. Sexto lugar, Leopardo das Neves Vive em uma pequena região da Ásia, principalmente na Ásia Central Na região montanhosa da Ásia Quinto lugar Tigre Vive grande parte da Ásia Exceto algumas regiões montanhosas E o Oriente Médio É claro, em sua região de origem Porque atualmente seu habitat foi totalmente reduzido Quarto lugar Onça-pintada Na sua origem, habitava o sul dos Estados Unidos Até o norte da Argentina Terceiro lugar Puma Habita todo o continente americano Desde o sul do Canadá Até o sul da Argentina Segundo lugar Leão Leão A Ásia A Ásia E foi o único grande felino a habitar o sul da Europa Primeiro lugar O leopardo O leopardo O leopardo Ele habita toda a África e Ásia Apesar de ele não habitar o sul da Europa Como O leão Ele tem uma distribuição geográfica maior que a do leão Só distribuição histórica É isso galera Espero que tenham gostado da lista Um abraço O leão